Música Declarações surpreendentes de nativos americanos sobre alienígenas, eles me disseram que existem quatro espécies agressivas no universo, e os humanos são uma delas. Doutor Ardicis Killer Clark, professor emérito da Universidade Estadual de Montana, que é nativo da tribo Cherokee, estudou histórias indígenas sobre o povo das estrelas e compilou histórias de encontros entre alienígenas e índios nativos ao longo dos anos. Aqui está uma das histórias que ele gravou e gravou com as palavras de uma velha chamada Teylai. Eu vi criaturas estelares durante toda a minha vida. A primeira vez eu tinha cerca de oito anos. Colibagas junto ao rio. Eu vi o navio descer e pousar do outro lado do rio. Atravessei o rio pisando com cuidado nas pedras para não molhar os pés. Eu estava curiosa, nunca vi nada assim. Quando cheguei mais perto, a porta se abriu e entrei. Lembro que os seres estelares me cumprimentarão. Havia duas mulheres. Lembro que os seres estelares me cumprimentarão. Havia duas mulheres. Lembro que os seres estelares me cumprimentarão. Havia duas mulheres. Lembro que os seres estelares me cumprimentarão. Havia duas mulheres. Eles não eram cruéis. Eles me disseram que existem quatro espécies agressivas em nosso universo. O ser humano é um deles. Dr. Clark termina a história assim. Nos cinco anos seguintes ou mais, visitei frequentemente a reserva para encontrar Taylai. Ele permaneceu forte e imóvel até sua morte aos 95 anos. No dia de seu funeral, várias pessoas viram um OVNI aparecer e flutuar no céu. Eu era um deles. Observadores. Nas histórias de muitas pessoas que entraram em contato com representantes de civilizações extraterrestres, há referências ao fato de serem apenas observadores. Parece que algumas dessas criaturas são apenas observadores curiosos do planeta Terra, coletando dados, como se alguns deles estivessem realizando missões científicas para trazer informações sobre outros planetas e civilizações para seu planeta. Não estamos sozinhos no universo. Talvez um dia nós mesmos nos tornemos alienígenas para alguém que está explorando outro planeta. Nós podemos mudar. Quanto ao fato de os humanos serem uma das espécies mais violentas do universo. Somos seres empáticos com um enorme potencial para o bem. Nós realmente podemos, mas não mudamos, e se você fosse um alienígena observando o que está acontecendo em nosso planeta, provavelmente ficaria intimidado com o quão agressivos e cruéis somos. É uma pena estarmos em um grupo de mundos caracterizados como agressivos, mas realmente espero que mudemos. As pessoas podem mudar, mas apenas se ficarem à beira do abismo e perceberem que, se não mudarem, a civilização humana simplesmente desaparecerá. Já estamos à beira do abismo. Na verdade, destruímos a casa em que vivemos e o nome desta casa é Terra. A humanidade tem apenas duas opções, mudar ou morrer. A humanidade tem muitas vezes Amém. Amém.